E aí, meus amados, bom dia para você, o que já se faz? Estamos aí, o 8 de agosto, fazendo minutos com Deus para o seu coração. Gostou muito de um texto, o Salmo 91 inicial, que diz, Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Meus amados, estamos vivendo em tempos de crises, e eu não sei se você está passando por alguma tempestade, por alguma crise na sua vida. Tendo um momento de crise, é um momento difícil na vida da pessoa. Posso dizer que é um momento perigoso de tomar decisões. Quando as pessoas tomam decisões durante tempestades, durante crises, e depois se arrependem, não tem como voltar atrás. Eu aconselho para você que hoje vive na crise, está vivendo momentos de tempestade, a primeira coisa que você deve fazer é dobrar o seu joelho diante de Deus. Colocar diante de Deus todas as suas preocupações, todas as suas lutas, buscar o Senhor e confiar nele. Estar também meditando na palavra dele, chamando sua família, aquelas pessoas que estão ao seu redor, de sua confiança, para juntos buscar o Senhor. Estar meditando em torno da palavra dele, podendo ver as promessas que Deus tem para a sua vida. E entender que muitas vezes, meu amado, as crises acontecem na nossa vida. Primeiro, as vezes que nós tomamos decisões erradas. Muitas vezes, são as pessoas que estão em volta de nós que promovem uma crise, uma tempestade. E muitas vezes também, Deus tem um propósito. Foi o próprio Deus que criou essas coisas, essa tempestade. Para que você possa crescer, para que você possa tirar a lição de aprendizado da sua vida. Ou talvez até um livramento que Deus tem para a sua vida. Então, essa é a razão que eu te aconselho, meu amado. Busque em Deus. Busque em oração. Coloca diante de Deus todas essas lutas que você está passando. Não vai tomando decisão de qualquer jeito. Busque a orientação de Deus. Confie nas promessas de Deus. Que Deus abençoe. O meu desejo é que você vença essa tempestade. E entenda que do outro lado, tem um sol brilhando, esperando por você. Que Deus abençoe. Tenha um excelente dia. Pastor Danilo Nunes, deixa eu orar por você. Pai, me dito em nome de Jesus, quero colocar cada pessoa que está passando por crise neste momento. Que eles busquem ao Senhor. Que o Senhor tenha direcionamento. Que o Senhor faça a obra. Que o Senhor conclua a Deus. Tu faça, Deus, aquilo que está no teu coração sobre essas vidas, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. E, Senhor, meu amado, compartilhe isso. Se você tem algum amigo que está passando por crise e por tribulação. Incentive-os a buscar o direcionamento de Deus. Fique na paz. Curta este vídeo. Compartilhe. Se você não é inscrito, escreva-se até. Nos ajude a chegar aos mil inscritos.